Música 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 Alegrar Seu Coração Alegrar Seu Coração Alegrar Seu Coração E os três são Pra te dar santa abençã Pra te dar santa abençã E os três são Pra te dar santa abençã Pra te dar santa abençã Em sua, sua família A te dar santa abençã A te dar santa abençã Em sua, sua família A te dar santa abençã A te dar santa abençã Senhor e donor da casa Só nos fecha abençã Só nos fecha abençã Senhor e donor da casa Só nos fecha abençã A te dar santa abençã São José e nossa senhora E foi outra no lugar E foi outra no lugar São José e nossa senhora Que foi outra no lugar Que foi outra no lugar Que foi outra no lugar E foi outra no lugar A te dar santa abençã A te dar santa abençã É boa no lugar E foi outra no lugar E foi outra no lugar E foi outra no lugar Com os fechas abençã Amém 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 Amém. 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 Amém.